Olá queridos telespectadores, hoje analisaremos o novo episódio da série Isare. Vamos examinar juntos o que está acontecendo neste episódio, que está repleto de acontecimentos. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. Os planos de Orum de ir para a bursa com Neva levantam questões na mente de Ira. Então, as suspeitas de Ira são baseadas na realidade? Os esforços de Afif para manter Ira ocupado com o trabalho abrem caminho para que Neva se aproxime de Orum. Porém, Ira se esforça para entender as verdadeiras intenções de Afif. A devoção de Orum a Ira afeta a todos. No entanto, Neva não deve cair em seus truques. Orum precisa levar Ira com ele. Orum deve estar alerta às armadilhas de Neva. Ele não deveria deixá-lo ficar entre ele e Ira. No entanto, cada passo de Afif pode ser mais duro. Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. No entanto, embora Ira pense que não deveria duvidar de Orum, ela não quer deixar Neva sozinha porque não confia nele. Vemos que Afif ainda incentiva Orum a ajudar Neva. Você pode apoiar Orum curtindo nosso vídeo para que ele não caia nas armadilhas de Afif e Neva e não deixe Ira sozinho. Além disso, se você deseja que o amor de Ira e Orum nunca acabe, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na sessão de comentários. Ira fica surpreso ao ver que de repente ele se torna íntimo de Neva e acredita que Afif pode mudar. Afif, por outro lado, faz o possível para manter Ira longe de Orum. Neva quer comemorar com Orum em Bursa, mas Orum não aceita a oferta. A mente de Orum ainda está em Ira e ele não se torna uma ferramenta nos planos insidiosos de Neva. Neste episódio, vemos os conflitos e intrigas entre os personagens chegarem ao auge. Orum precisa ver a verdadeira face de Neva. Porém, para isso ele deve ter cuidado e proteger Ira. Orum precisa ter cuidado para não cair na armadilha de Neva. Cada passo de Afif pode se tornar mais difícil e Neva está pronta para fazer qualquer coisa para pegar a Orum. Orum não deveria ir para a Bursa sozinho com Neva. Se ele for embora, deve levar Ira com ele e mostrar aos funcionários de sua empresa o quanto Ira é valioso. Não se esqueça de assistir nosso vídeo para mais detalhes. Além disso, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. O primo de Ira, Selin, se constrou a FIFA. Onde está a FIFA? Eeda chega até Ira e diz que ela deveria deixar seu primo imoral, a FIFA. Ira, por outro lado, está muito chateado com essa promessa. Ele diz que não sei como chegar a Selin. Ira conta tudo a Orum. Orum sabe de tudo sem deixar Ira lidar com isso. Ira está muito surpreso. Mas Orum pensa que sabe. Eeda desiste e diz como não sabe o número da prima. Ira não diz nada. Ela começa a chorar. Seus olhos estão cheios de lágrimas. Ela encontrará uma vida? Como Ira irá alcançá-lo? Orum pensou em algo? Ira e Orum tenta. Olá queridos telespectadores. Hoje analisaremos o novo episódio da série Isare. Vamos examinar juntos o que está acontecendo neste episódio, que está repleto de acontecimentos. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. Os planos de Orum de ir para a bursa com Neva levantam questões na mente de Ira. Então, as suspeitas de Ira são baseadas na realidade? Os esforços de Afif para manter Ira ocupado com o trabalho abrem caminho para que Neva se aproxime de Orum. Porém, Ira se esforça para entender as verdadeiras intenções de Afif. A devoção de Orum a Ira afeta a todos. No entanto, Neva não deve cair em seus truques. Orum precisa levar Ira com ele. Orum deve estar alerta às armadilhas de Neva. Ele não deveria deixá-lo ficar entre ele e Ira. No entanto, cada passo de Afif pode ser mais duro. Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. No entanto, embora Ira pense que não deveria duvidar de Orum, ela não quer deixar Neva sozinha porque não confia nele. Vemos que Afif ainda incentiva Orum a ajudar Neva. Você pode apoiar Orum curtindo nosso vídeo para que ele não caia nas armadilhas de Afif e Neva e não deixe Ira sozinho. Além disso, se você deseja que o amor de Ira e Orum nunca acabe, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na sessão de comentários. Ira fica surpreso ao ver que de repente ele se torna íntimo de Neva e acredita que Afif pode mudar. Afif, por outro lado, faz o possível para manter Ira longe de Orum. Neva quer comemorar com Orum em Bursa, mas Orum não aceita a oferta. A mente de Orum ainda está em Ira e ele não se torna uma ferramenta nos planos insidiosos de Neva. Neste episódio, vemos os conflitos e intrigas entre os personagens chegarem ao auge. Orum precisa ver a verdadeira face de Neva. Porém, para isso ele deve ter cuidado e proteger Ira. Orum precisa ter cuidado para não cair na armadilha de Neva. Cada passo de Afif pode se tornar mais difícil e Neva está pronta para fazer qualquer coisa para pegar Orum. Orum não deveria ir para a Bursa sozinho com Neva. Se ele for embora, deve levar Ira com ele e mostrar aos funcionários de sua empresa o quanto Ira é valioso. Não se esqueça de assistir nosso vídeo para mais detalhes. Além disso, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.